Oficial 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 Evitar 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 Habilidade 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 Concurso 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 Projeto 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 Águia 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 Semente Tímido 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 Proteger 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 Que diz respeito Que diz respeito Oficial 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 Concurso. Projeto. Projeto. Águia. Águia. Semente. Semente. Tímido. Tímido. Proteger. Proteger. Soma. 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 Consultório. 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 Derramar. 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 Refresco Dinheiro Exame 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 Cru 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 Introduzir 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 Comunidade 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 Droga 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 Soma Soma Consultório 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 Derramar Derramar Fresco 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 Dinheiro Dinheiro Exame 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 Cru Cru Introduzir 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 Comunidade 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 quadro, armação, quadro, armação, quadro, armação, atras, 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 difundido. Difundido, 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 prazer, 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 prazer. Informar, 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 informar. C Estrutura 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 Preparar Aldeia Arco 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 Atras Atras Difundido, 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 prazer, prazer. Informar 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 C C Estrutura 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 Arco Cheveiro 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 Ansioso 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 Destruir 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 Exigem 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 Doença 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 Evento 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 Função 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 Próprio 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 Arma 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 Massivo 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 Cheveiro Cheveiro Exigem Exigem Doença Doença Evento Evento Função Função Próprio Arma Arma Massivo Massivo Amedrontar 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 Romântico 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 Maravilha 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 Experimentar 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 Porto Porto Adicionar Outro 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 Resolver 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 Leicuna 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 Segredo 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 Amedrontar Amedrontar Romântico Romântico Maravilha Maravilha Experimentares Experimentares Porto Porto Adicionar Adicionar Outro Outro Resolver 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 Lacuna 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 Segredo Segredo Ferro 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 Ativo 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 Aço 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 Manga 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 Vazo 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 Vaso Certo 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 Ninho 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 Fundição 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 Tratar 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 Embrulho 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 Ferro Ferro Ativo Ativo Aço Manga 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 Vaso Vaso Certo 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 Ninho 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 Manga Fundição Manga Tratar Tratar Embrulho Embrulho Conquistar 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 Personalizadas 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 Debicar 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 Divicar Elétricum 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 Aluno 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 Lidar com Lidar com Lidar com Lidar com Fechar 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 Reforma 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 Diferente 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 Importam 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 Conquistar Conquistar Personalizadas Personalizadas Dedicar Dedicar Elétrico Elétrico Aluno Aluno Lidar com Lidar com Fechar Fechar Reforma Reforma Diferente Diferente Importam Importam Tentativa 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 Liberdade 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 Dobra 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 Gás 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 Dobra Superar 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 Prática Inveja 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 Viver 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 Prémio 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 Tentativa Tentativa Liberdade 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 Dobra Dobra Gás 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 Pertencer Pertencer Superar 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 Prática 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 Inveja Inveja Viver 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 Prémio 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 Viver De fato Possivelmente 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 Palácio 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 Aviso prévio Aviso prévio Aviso prévio Aviso prévio Chão 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 Inseto 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 Osso 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 Favor Favor Cunitaz 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 Tor Tor De fato De fato De fato Possivelmente Possivelmente Palácio 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 Osso. Osso. Favor. Favor. Comunitar. Comunitar. Tor. Tor. Violento. 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 Acidente. 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 Escravo. 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 Poluir-se. 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 Menor. 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 Empregar. 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 Aceitar 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 Público 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 Produzir 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 Breve 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 Violento Violento Acidente Acidente Escravo Escravo Poluir Poluir Menor Menor Empregar Empregar Aceitar 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 Público Público Produzir Produzir Breve 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 Lama 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 Tarifa 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 Extensão 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 Brilho 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 Casamento 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 Apesar 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 Momento 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 Coção 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 Acreditam 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 Lama Lama Tarifa Tarifa Em Em Extensão Extensão Brilho Brilho Casamento 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 Apesar 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 Momento Momento Coção Coção Acreditam 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 Estômago 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 Médio 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 Ordem Diretor 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 Tartaruga 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 Pumão 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 Idiota 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 Considerar 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 Mastigar 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 Honesto 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 Estômago Estômago Médio 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 Ordem Ordem Diretor Diretor Tartaruga 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 Considerar Mastigar Mastigar Honesto Honesto Desenho animado Desenho animado Desenho animado Desenho animado Dúzia 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 Comum A fumaça A fumaça A fumaça A fumaça Latido 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 Travesseiro 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 Seguro 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 Tenir 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 Capitão 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 Incentivar 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 Desenho animado Desenho animado Dúzia 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 Comum Comum Fumaça 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 Latido 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 Travesseiro 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 Seguro 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 Tenir Tenir Capitão 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 Incentivar 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 Hábito 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 Exceto 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 Respeito 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 Adormecido 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 Exato 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 Esforço Esforço Vitória 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 Grampo 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 Língua 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 Ponte 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 Hábito 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 Respeito 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 Adormecido 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 Exato 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 Língua, ponte, ponte, mistério, 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 relatório, 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 importante, 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 mensagem, 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 cruz, 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 torção, 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 a floresta, a floresta, a floresta, a floresta, deserto, 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 areia, areia, areia. Cerimônia. 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 Mistério. Mistério. Relatório. Relatório. Importante. Importante. Mensagem. 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 Cruz. Cruz. Torção. Torção. A floresta. A floresta. Deserto. Deserto. Areia. Areia. Cerimônia. Cerimônia. Casal. 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 Preambular. 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 Acertar. 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 Respiração. 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 Sobrinho. 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 Arrepender. 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 Golpe. 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 Ladra-o. 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 Herói. 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 Diário. 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 Casal. Casal. Perambular. 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 Acertar. Acertar. Respiração. Respiração. Sobrinho. 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 Arrepender. Arrepender. Golpe. Golpe. Ladra-o. Ladra-o. Herói. 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 Diário. 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 Circa. Circa. Cerca. Cerca. Dividir. 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 União. 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 Padronizar. 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 Ásia. 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 Exvisão. 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 Sentido. 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 Duas vezes. Duas vezes. Duas vezes. Duas vezes. Falta. 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 Temperatura. 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 Cerca. Cerca. Dividir. Dividir. União. União. Padronizar. Padronizar. Asa. Asa. Exibição. Exibição. Sentido. Sentido. Duas vezes. Duas vezes. Falta. Falta. Temperatura. Temperatura. Real. 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 Conveniente. 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 O. 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 Movimento. 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 Antepassado. 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 Pressa 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 Roubar 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 Subir 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 Reunir 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 Coveniente Coveniente O O Movimento Movimento Antepassado Antepassado Pressa Pressa Roubar Roubar Subir Subir Reunir Reunir Lembrar Lembrar Cebola 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 Form Forma 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 Ferramenta 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 Variar 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 Opinião 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 Trabalhos 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 Tampa 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 Estúpido 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 Casar 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 Cebola 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 Forma Forma Ferramenta Ferramenta Variar 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 Opinião 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 Trabalhos 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 Tampa 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 Estúpido 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 Casar 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 Índice Índice Educavo 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 Jurar 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 SOLO PAZ 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 DURIDUM 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 PAZ 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 ILHA 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 CONFUNDIR 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 GREV 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 SOLDAD 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 EDUCADO EDUCADO JURAR JURAR SOLO SOLO PAZ PAZ DURIDO DURIDO POTE POTE ILHA ILHA CONFUNDIR CONFUNDIR GREVE GREVE SOLDAD SOLDAD PRAZO 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 FEBRE 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 LAVANDERIA 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 Inferior. Física. 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 Presente. 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 Campanha. 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 Escalar. 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 Remover. 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 Apertar. 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 Prazo. Prazo. Febre. Febre. Lavanderia. Lavanderia. Inferior. Inferior. Física. Física. Presente. 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 Remover Apertar Apertar Tribunal 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 Morto 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 Escorregan 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 Facto 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 Maneira 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 Junção 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 Grand 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 Mubília 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 Tribunal Tribunal Morro Metal Mortal Morte Morro Morte Contraste, maneira, maneira, junção, junção, alvo, alvo, grande, grande, mobília, mobília, eleger, 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 eleger. Preferir-se, preferir-se, preferir-se. Palestra, 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 Palestra. Fábrica, Fábrica, Fábrica. Fábrica. Recioso. 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 O suficiente. O suficiente. O suficiente. O suficiente. Ao longo. Ao longo. Ao longo. Ao longo. Remédio. 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 Depressivo. 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 Lista. 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 Eleger. Eleger. Preferir-se. Preferir-se. Palestra Palestra Fábrica Fábrica Recioso Recioso O suficiente O suficiente Ao longo Ao longo Remédio Remédio Depressivo Depressivo Lista Lista Depender 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 Comunicar 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 Louco 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 Alma Aceita 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 Capacidade 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 Vergonha Descobrir Custo Depender Comunicar Comunicar Louco Alma Alma Aceita Aceita Capacidade Capacidade Difícil Difícil Vergonha Vergonha Descobrir Descobrir Custo Custo Limora 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 Rabo 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 Local 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 Algum lugar Algum Algum Lugas Algum Lugas Algum Lugas Algum Degrau 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 Perceber 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 Limitar. Marinha. 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 Demora. Demora. Rabo. Rabo. Local. Local. Algum lugar. Algum lugar. Cancelar. Cancelar. Degrau. Degrau. Nativo. Nativo. Perceber. 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 Limitar. Limitar. Marinha. Marinha. Exército. 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 Grosso. 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 Grosso Desastre 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 Relação 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 Animado 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 Orgulhoso 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 Culpa 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 Posida 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 Picante 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 Comércio 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 Exército 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 Grosso Grosso Desastre Desastre RELAÇÃO 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 AMMAO AMMAO ANIMados ORGULHOSO LAÇÃO Brook Culpa, culpa, possível, 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 picante, picante, comércio, comércio. Ampla, 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 vivo, vivo, vivo. Retorna, retorna, retorna. Fêmea, 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 fêmea. Vão, 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 com, com, com. Departamento, 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 departamento. Seu, 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 seu. Estrangeiro-me. 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 Transporte. 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 Ampla. Ampla Vivo Vivo Retorna Retorna Fêmea Fêmea Vão Vão Com Com Departamento Departamento Seu Seu Estrangeiro Estrangeiro Transporte Corrigir 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 Vizinho 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 Quassar 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 Colina 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 Aposta 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 Dicionário 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 Vásico 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 Admitem 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 Emprestar 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 Folha 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 Corrigir Corrigir Vizinho 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 Quassar 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 Colina Colina Aposta 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 admitem emprestar emprestar folha folha reduzir 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 morango 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 sujeito 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 mueva 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 indentar 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 refeição 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 perdoar 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 repolho 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 Proveja 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 Multidão 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 Reduzir Reduzir Morango Morango Sujeito Sujeito Mueva Mueva Intentar Intentar Refeição Refeição Perdoar Perdoar Repolho Repolho Proveja Proveja Multidão 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 Honra 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 lawsuits Transmissão 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 Unha Ângulo 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 Geração 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 Vantagem 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 Arrumado 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 Natureza 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 Disposto 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 Admirar 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 Honra 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 Transmissão Transmissão Unha Unha Ângulo 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 Geração 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 Vantagem 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 Arrumado 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 Natureza 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 Disposto 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 Admirar Admirar Borracha 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 Fundo 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 Classificação 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 Enterrar 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 Abaixo 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 Entre 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 Universidade 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 Operar 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 Aguentar 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 Castelo 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 Borracha Borracha Fundo Fundo Classificação Classificação Enterrar Enterrar Abaixo Abaixo Entre Entre Universidade 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 Operar Operar Aguentar Aguentar Castelo 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 Calor 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 Isaminar Isaminar Examinar 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 Dor 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 Resistente 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 Nenhum 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 Previsão 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 Prejuízo 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 Salve 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 Secretário 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 Juventude Calor 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 Examinar Examinar Dor 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 Resistente Resistente Nenhum Nenhum Visão 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 Prejuízo 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 Juventude Juventude Reclamar 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 Realizar 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 Semiante 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 Bravo 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 Nem 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 Envergonhado 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 Capaz 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 Relaxar 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 Líquido 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 Sofra 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 Reclamar 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 Realizar 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 Semiante 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 Bravo Bravo Nem Nem Envergonhado Envergonhado Capaz Capaz Relaxar Relaxar Líquido Líquido Sofra Sofra Tiro 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 Complicado 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 Entrada 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 Ordenar 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 Rocha 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 Rota 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 Rota. Eutronix. 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 Pó. 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 Situação. 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 Comparecer. 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 Tiro. Tiro. Complicado. Complicado. Entrada. Entrada. Ordenar. Ordenar. Rocha. Rocha. Rota. Rota. Roda. Eutronix. Eutronix. Pó. Pó. Situação. Situação. Comparecer. Comparecer. Cérebro. 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 Célula. 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 Planeta. 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 Enquanto. 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 Mordida. 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 De acordo com. De acordo com. De acordo com. De acordo com. Exercício. 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 Permitir 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 Renda 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 Urruçairo 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 Cérebro Cérebro Célula Célula Planeta Planeta Enquanto Enquanto Mordida Mordida De acordo com De acordo com Exercício Exercício Permitir Permitir Renda Renda Grosseiro Grosseiro Abençor 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 Rápido 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 Entrar Entrar Algria 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 Complex Complexo 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 Companheiro 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 maconha 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 vela 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 junior 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 quadra 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 avenç 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 Rápido Rápido Entrar Entrar Alegria Alegria Complexo Companheiro Companheiro Maconha Maconha Vela Vela Júnior Júnior Quadra Quadra Além 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 Aviante 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 Segui 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 Cego Cego Inferno 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 A não ser que, a não ser que, a não ser que, excelente, 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 excelente. Senhor, 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 Barbaro, 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 Barbaro. Primeiro Librar 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 Decidir 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 Além Além Adiante Adiante Cego Cego Inferno 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 A não ser que A não ser que Excelente Excelente Senhor Senhor Berbeiro Berbeiro Librar 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 Decidir Decidir Talento 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 Pálido 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 Viagem 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 Resposta 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 Peça 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 Raramente 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 Olavo 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 Ao Lado Ataque 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 Prefeito Prefeito Perfeito. 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 Talento. Talento. Pálido. Pálido. Viagem. Viagem. Suceder. Suceder. Resposta. Resposta. Peça. Peça. Raramente. Raramente. Ao lado. Ao lado. Ataque. Ataque. Perfeito. Perfeito. Espalhar. 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 Contudo. 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 Já. 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 Riqueza 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 Princípio 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 Truvão 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 Gritar 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 Gesto 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 Competir 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 Batalha Espalhar Espalhar Com tudo Com tudo Já Já Riqueza Riqueza Princípio Princípio Trovão Trovão Gritar Gritar Gesto Gesto Competir Competir Batalha Batalha Concertar 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 Crescer 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 Vista 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 Bastante 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 Amostra 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 Função 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 Val 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 Desde já Desde já Desde já Desde já Desde já Salário 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 Recuperar 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 Concertar Concertar Crescer 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 Vista 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 Ambros Amostra Ambros Aí Benefit Função Amostra Amostra Salário Salário Recuperar Recuperar Carvão 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 Prisão 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 Príodo 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 período poema 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 guia 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 terrível 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 poder 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 servir 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 durante 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 Cante em outro lugar, em outro lugar, em outro lugar, em outro lugar, carvão, carvão, prisão. Prisão, período, período, poema, poema, guia, guia. Terrível, terrível. Poder, poder. Servir. Servir. Durante, durante, em outro lugar, em outro lugar. Claro. 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 Obedecer. 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 Fluxo. 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 Militares. 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 Lidares. 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 E fronteira. 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 Cliente, 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 combustível, combustível, combustível. Aria, 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 Claro, Claro, Obedecer. Fluxo, Fluxo, Militares, Militares, Lidar, Lidar. Fronteira, Fronteira, Tradição, Tradição, Cliente, Cliente, Combustível, combustível, área, área, Ponto, Ponto, Ponto. Senhor, 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 Conjunto. 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 Preço. 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 Conjunto. 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 Excitar Média 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 Cibonete 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 Falhou 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 Problema 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 Ponto Ponto Senhor 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 Conjunto Conjunto Preço 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 Acho 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 Excitar 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 Média Média Cibonete 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 Troca. 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 Inundar. 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 Muito pequeno. TRIGO CONTINUAR 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 Contato Mentira 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 Luta 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 Importar 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 Preguiçoso 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 Troca Troca Inundar Inundar Muito pequeno Muito pequeno Trigo Trigo Continuar Continuar Contato 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 Mentira 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 Luta 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 Discutir 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 Meio ambiente Meio ambiente Meio ambiente Meio ambiente Igual 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 Independente 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 Pousava 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 Com um ouro Com um ouro Com um ouro Com um ouro Uniforme 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 Menção 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 Tecnologia 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 Erro 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 Discutir 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 Meio ambiente Meio ambiente Igual 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 Independente 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 Pousava 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 Com um ouro Com um ouro Com um ouro Com um ouro Uniforme 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 Menção 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 Tecnologia TECNOLOGIA R R DESPREDÍCIO 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 POU 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 RUVISTA 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 REVISTA DE SOMBRA DE SOMBRA DE SOMBRA DE SOMBRA UM NEGÓCIO UM NEGÓCIO UM NEGÓCIO UM NEGÓCIO COSTUMEIRO 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 FORNO 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 CADAIA 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 MONTANCE MONTANCE Montante Montante Solitário 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 Desperdício Polo Polo Revista Revista Sombra Sombra O negócio Costumeiro Costumeiro Forno Forno Cadeia Cadeia Montante Montante Solitário Solitário Palco 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 Imposto 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 Leve 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 Compor Compr 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 Compor 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 Guerra 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 Lançar 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 Multiplicar 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 Convidado 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 Pálcum Pálcum Imposto Imposto Mês Mês Leve Leve Compor Compor Assine com a cabeça Assine com a cabeça Guerra Guerra Lançar Lançar Multiplicar Multiplicar Convidado Convidado Impressionar 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 Verdade 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 Confortável 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 Insistir 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 Necessário 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 Gigante 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 Perda 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 Envolver-se, caridade, 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 impressionar, impressionar, verdade, verdade, confortável, confortável, insistir, insistir, necessário, gigante, gigante, perda, perda, batida, batida, envolver-se, envolver-se, caridade, caridade, diminuir, 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 polo, 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 perfeito, 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 gosto, 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 trimestre, 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 medicum, 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 imagem, 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 Imagem Curso 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 Excavação 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 Escriturário 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 Diminuir Diminuir Polo Polo Perfeito Perfeito Gosto Gosto Trimestre Trimestre Médico Médico Imagem Imagem Curso 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 Excavação Excavação Escriturário Escriturário Raiz 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 Consiste 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 Buraco 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 Empréstimo 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 Cultura 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 Escopo 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 Oferta 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 Aparecer 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 Ansioso 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 Geral 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 Raiz 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 Consiste 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 Buraco 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 Empréstimo 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 Cultura 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 Escopo 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 Oferta 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 Aparecer 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 Ansioso Ansioso Explorer Geral Geral General Tua Engenar 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 Curioso 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 Explicar 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 Pista 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 Dívida 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 Sei 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 Sem Sem Equilibrar 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 Significar 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 Criu 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 Congelar 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 Enganar 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 Criu 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 Dívida. Sem. Sem. Equilibrar. Equilibrar. Significar. Significar. Criou. Criou. Congelar. Congelar. Aplique. 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 Coisa. 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 Anjo. 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 Lixo. 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 O. Comprimido. 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 Gerite. Gerit 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 Dúvida 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 Guarda 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 Registro 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 Figura 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 Coisa Coisa Anjo Anjo Lixo Lixo Comprimido Comprimido Gerir Gerir Dúvida Dúvida Guarda Guarda Registro Registro Figura Figura Voto 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 Solta 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 Algodão Algodão Assindo 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 Voz Em Voz Alta Internacional 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 Borboleta 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 Cotovelo 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 Altamente 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 Gramática 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 Voto Voto Solta 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 Algodão 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 Ácido Ácido Em voz Alta Em voz Alta Internacional Internacional Borboleta Borboleta Cotovelo 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 Altamente 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 Glamática 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 Superior 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 Levantar 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 Redação 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 Autores 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 Caminho 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 Advertir 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 Provar 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 Empresa 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 Maçante 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 Em vez Em vez Em vez Em vez Superior Superior Levantar 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 Redação 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 Autor Autor Oração Advertir Advertir Provar Provar Empresa Empresa Maçante Maçante Em vez Em vez Capítulo 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 Aumentar 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 Estranho 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 Nervoso 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 Pausinho Ainda 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 De repente De repente De repente Milhares 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 Lógico 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 Capítulo Capítulo Aumentares Aumentares Estranho Estranho Nomear 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 Nervoso Nervoso Pausinho 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 Ainda 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 De repente De repente De repente Melhares 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 Lógico 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 Conter 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 Afeiçoado 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 Suave 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 Romance 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 Aconselhar 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 Em dobro Em dobro Em dobro Em dobro Falso 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 Provável 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 Tender 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 Região 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 Conter Conter Afeiço Afeiçoado 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 Suave 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 Romance 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 Afeiçoado Afeiçoado Provável Provável Tender Tender Região Região Joalharia 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 Especialmente 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 Medo 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 Tesouro 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 útil Péle 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 Sobrinha 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 Conta 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 Permanecer 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 Medo Tesouro Tesouro Até Até Útil 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 Péle Péle Sobrinha 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 Conta Conta permanecer permanecer linha 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 cansado 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 bombear bombear e o mento 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 tubarão 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 superfície 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 lista Vista Orgulho 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 Convite 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 Reparar 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 Linha Linha Cansado Cansado Bombear Bombear Elemento Elemento Tubarão Tubarão Superfície Superfície Lista Lista Orgulho Orgulho Convite Convite Reparar Reparar Sangue sangue formato toch minc mente 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 experiência 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 providenciar 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 Que vale a pena? Trilho 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 Pouco 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 Andorinha 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 Sangue Sangue Formato Formato Torre Torre Mente 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 Experiência Experiência Providenciar Providenciar Que vale a pena? Que vale a pena? Trilho 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 Pouco 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 Andorinha 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 Humor 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 História 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 Querida 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 Justo 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 Surpresa 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 Chefe 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 Charme 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 Ocorrer 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 Fornecem 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 Relativo 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 Humor 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 História História Querida 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 Justo 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 Surpresa Surpresa Chefe Chefe Charme Charme Ocorrer Ocorrer Fornissem Relativo Relativo Nota 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 Masculino 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 Futuro 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 Dificilmente 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 Juiz 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 Deveria 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 Carteira 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 Alarme 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 Memória 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 A principal 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 Nota 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 masculino masculino futuro futuro dificilmente dificilmente juiz 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 deveria deveria carteira carteira alarme alarme memória memória a principal a principal anunciar 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 instante 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 queimar 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 março 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 Desenvolve 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 Vários 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 Tarefa 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 Através 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 Trancar 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 Anunciar 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 Instante Instante Queimar Queimar Março Março Desenvolve Desenvolve Vários Vários Tarefa Tarefa Através Através Trancar Trancar Carpinteiro Carpinteiro Arma de Fogo Arma de Fogo Arma de Fogo Arma de Fogo Eumentar 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 Filme 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 Farinha 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 Espero 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 Frente 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 Garganta 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 Nos 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 Coragem 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 Contra 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 Arma de Fogo Arma de Fogo Elementar Elementar Filme Filme Farinha Farinha Espero Espero Frente Frente Garganta Garganta Nos 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 Coragem Coragem Contra Contra Eurnav 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 Montanha 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 Inimigo 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 Comparar 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 As igares Asidar 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 Cintura 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 Surar 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 Costa 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 Colar 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 Clima Clima Clim Clima Aeronave Aeronave Montanha Montanha Inimigo Inimigo Comparar Comparar Azidar Azidar Cintura Cintura Chorar Chorar Costa Costa Colar Colar Clima Clima Razão Rezão 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 Lei 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 Aouver Serve Ô 올 C Aouver Nós Aver Aouver S Educa educar causa aventura 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 sempre que sempre que sempre que sempre que valor 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 diligente 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 razão razão lei lei alvorcer alvorcer educar 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 negar 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 causa 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 aventura 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 sempre que sempre que valor 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 diligente 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 universo 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 pena 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 tempestade 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 além disso além disso além disso além disso além disso só lidou só lidou SÓLIDO SÓLIDO CRONIGRAMA 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 SESSÃO 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 DOCUMENTO 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 BATE PAPO BATE PAPO BATE PAPO BATE PAPO BATE PAPO DESAPONTADO 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 UNIVERSO UNIVERSO PENA 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 TEMPESTADE TEMPESTADE ALÉM DIÇO ALÉM DIÇO ALÉM DIÇO SÓLIDO 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 CRONIGRAMA CRONIGRAMA SESSÃO 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 DOCUMENTO 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 BATE PAPO BATE PAPO BATE PAPO DESAPONTADO DESAPONTADO TRAMO 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 Imenso 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 Nível 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 Humano 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 RESTRIAR 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 muito confiar em confiar em confiar em confiar em nação 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 piloto 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 molhado 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 ramo ramo imenso imenso nível nível humano humano rastrear rastrear muito muito confiar em confiar em nação nação piloto 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 molhado molhado antigo 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 solto 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 concha 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 auxiliado 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 COMPLETO 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 PROPRIEDAD 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 OBJETIVO 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 ALTURA 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 CIDADÃO 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 CULHEITA CULHEITA COPULHEITA CULHEITA CULHEITA COPULHEITA COPULHEITA ANTIGO ANTIGO Solto Solto Concha Concha Auxiliar Auxiliar Completo Completo Propriedade Propriedade Objetivo Objetivo Altura Altura Cidadão Cidadão Colheita Colheita Pedir emprestado Pedir emprestado Pedir emprestado Pedir emprestado Pedir emprestado Em vez de 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 Desafio 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 Tendência 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 Ganhar 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 Tudo 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 Globo 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 JURNAL 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 PECOC 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 Em vez de, em vez de, desafio, desafio, tendência, tendência, ganhar, ganhar, todo, todo, globo, globo, jornal, jornal, pacote, pacote, partida, partida, milhão, 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 deve, 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 tigela, 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 voar, 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 culpado, 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 adulto, 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 inteligente, 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 TASSA PIE 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 Cutar 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 Milhão Milhão Devo Devo TIGELA TIGELA Voar Voar Culpado Culpado Adulto Adulto Inteligente 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 Taxa Taxa PIA PIA Cutar 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 Vos 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 Previsão 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 Tal 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 Amizade 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 Corrida 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 Tosse 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 Espaço 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 Assim sendo Assim sendo Assim sendo Assim sendo Justa 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 Desejo 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 Previsão, previsão, tal, tal, amizade, amizade, corrida, corrida. Tosse, tosse, espaço, espaço, assim sendo, assim sendo, justa. Justa, desejo, desejo, acima, acima, acima. Existir, 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 existir. Peso, 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 oceano, oceano. Oceano, oceano. Minguei, minguei, minguei. Minguei, minguei. Força. 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 Propósito. 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 Teto. 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 Desaparecer. 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 Editar Acima Acima Existir Existir Peso Peso Oceano Oceano Ninguém Ninguém Força Força Propósito Propósito Teto Teto Desaparecer Desaparecer Editar Editar Academia 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 Receber 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 Cura 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 Perdão 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 Reunçar 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 Descrever 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 Orar 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 Carreira 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 Perdão 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 ルク Educador A Academia A Academia Receber Receber Cura Cura Perdão Perdão Reunçar Descrever Descrever Orar Orar Carreira Carreira Derrota Derrota Perder-se Perder-se Salto 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 Concentrado 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 ganho, 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 ganho. Exportar, 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 compra, compra, compra. Compartilhar, 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 compartilhar. Secum, 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 secum. Fio, fio, fio. Fio, faculdade, 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 faculdade. Salto, salto. Concentrado, concentrado. Acordado, acordado. Ganho, ganho, ganho. Exportar, 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 compra, compra. Compartilhar, compartilhar. Século, século. Fio, fio. Faculdade, faculdade. Defender, 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 defender. Personagem. 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 Paciente. 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 Esfregar. 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 Unidade. 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 Promessa. 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 Surdo 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 Acontecer 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 Músculo 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 Lá 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 Defender Defender Personagem Personagem Paciente Paciente Esfregar Esfregar Unidade Unidade Promessa Promessa Surdo Surdo Acontecer Acontecer Músculo 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 Lá Lá Junte-se 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 Por pouco Por pouco Por pouco Por pouco Sabedoria 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 Sincero 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 Dentro 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 Debaixo 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 Elogiu 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 Adolescente 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 Fortuna 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 Graduado 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 Junte-se Junte-se Por Pouco Por Pouco Sabedoria Sabedoria Sincero 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 Dentro 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 Debaixo Debaixo Elogiu Elogiu Adolescente Adolescente Fortuna Fortuna Graduado Corredor 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 Agulha 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 Silêncio 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 Conduzir 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 Diabo 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 Expresar 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 Prata 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 Corredor Corredor Agulha 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 Silêncio 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 Conduzir Conduzir Campo 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 Diabo 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 Simples Simples Despertar Expresar 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 Despertar Despertar Expresar hospedeiro amplo amplo repetir amargo 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 cego 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 pilosos 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 marca 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 resultado 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 névoa 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 hospedeiro 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 amplo amplo repetir repetir amargo 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 cego 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 Resultado Resultado Névoa Névoa Bahia 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 Selvagem 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 Cumprimento 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 Frase 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 Solteiro 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 Truque 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 Funcionários 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 Selecionar 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 Contratar-se Divertir-se Divertir-se Bahia Bahia Selvagem Selvagem Comprimento Comprimento Frase Frase Solteiro Solteiro Truque Truque Funcionários Funcionários Selecionar Selecionar Contratar Contratar Divertir Divertir Brigo 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 Efeito 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 Plação 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 Especial 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 Horrôn 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 Pressione 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 Machucar 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 Carregar 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 Cumprimentar 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 Inventar 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 Perigo Perigo Efeito Efeito Pelação Pelação Especial Especial Horror Horror Pressione Pressione Machucar 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 Carregar 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 Cumprimentar 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 Inventar 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 Chateado 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 Conversação Pescegeiro 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 Pessageiro Calma 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 Ferver 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 Parece 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 Sério 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 Interesse 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 Plano 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 Exemplo 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 Chateado 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 Conversação Conversação Pessageiro Pessageiro Calma 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 Ferver 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 Parece 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 Sério 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 Interesse 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 Plano Plano Exemplo 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 Patrão 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 Em linha Rita, em linha Rita, em linha Rita, mociaria, 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 mociaria. Fóco, 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 Sociedad, 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 Imagina, 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 Grau, 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 De Várias, De Várias, De Várias, De Várias, Sousurre 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 Sotaque Patrão Patrão Em linha Rita Em linha Rita Mociaria Mociaria Foco Foco Sociedade Sociedade Imagina Imagina Grau Grau De várias De várias Sussurro Sussurro Soutac Soutac Sous 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 Sous